Pois é, ó gente, apesar das chuvas que vem caindo nos últimos dias e da previsão para os próximos dias, a situação no interior do estado ainda é bem crítica. O chuvisco que chegou à região agreste e parte do semiárido não foi suficiente para molhar a terra e amenizar os efeitos da seca. Nos municípios onde o cenário é mais grave, nenhuma gota caiu. A plantação não vinga e o gado está morrendo de fome e de sede. A chuva que cai no litoral nordestino não chega ao interior dos estados da região. Seu tarcísio é agricultor. Sem a água da chuva usada na irrigação, ele acredita que vai perder 250 metros quadrados de plantação de batata doce. Seis toneladas não devem ser colhidas. O que tinha aqui tinha um pouco, abriu e pronto. Aí agora é só Jesus me mandar. É muito cedo. É ruim. Vê assim, não é bom não. As barragens continuam secas. Quase tudo que foi plantado não nasceu. Animais morreram. Quem mora no campo sofre com os efeitos severos da estiagem prolongada. É com muita tristeza da gente ver a barragem nas condições que ela está hoje. Aqui em Sergipe, um dos estados mais afetados pela estiagem, quase a metade dos municípios, 30 cidades decretaram situação de emergência. A seca no semiárido nordestino pode ficar ainda pior até abril. É que não deve chover o suficiente. Pelo menos esta é a previsão. Há 75% de probabilidade das chuvas ficarem na média e abaixo da média. Essa chuva é temporal, não é? Ainda não atingiu a média histórica, a média climatológica do mês de fevereiro. A seca já dura seis anos e é considerada a pior em um século. Por isso, a Defesa Civil e o Governo Federal adotaram medidas para amenizar os efeitos. Operação carro-pipa, comida para animal, perfuração de poços, limpeza de barragens de aguadas, preparo de solo, distribuição de semente, garantia safra. É uma infinidade de ações que visam minimizar os efeitos da seca. Pois é, o sertão pede socorro.